Oi pessoal, se você sempre sonhou e desejou em abrir o próprio negócio, fica aí, cola no vídeo de hoje que eu vou compartilhar 10 estratégias incríveis pra você que ia ser o seu próprio patrão e abrir o teu negócio de uma vez por todas. Então aproveita pra compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, com todo mundo, dá seu like, acionar o sininho pra você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal e também comentar aqui se você tem alguma outra estratégia depois que você vê o vídeo, lógico, né? Ou se você tem alguma outra coisa legal pra compartilhar e pra gente aprender com você também. Antes de qualquer coisa, é muito importante você ter foco, você se capacitar, você planejar. Você também pode empreender sim num negócio do outro, gente. Então até legal essa reflexão antes de você abrir o seu próprio negócio, você criar e ter experiência no negócio de uma outra pessoa, onde você vai ter menos risco, você não vai ter nenhum custo, enfim. Tem muita coisa legal, então é importante a gente refletir e pensar direitinho pra também não sair aí fazendo coisas sem se planejar. Tem que ter o mínimo do planejamento possível. Outro ponto importante pra dividir e falar com vocês sobre empreendedorismo é que quando a gente é patrão da gente mesmo, a gente tem que abrir mão de muita coisa, gente. Não é tão simples, tão glamuroso como as pessoas falam. A gente vai ganhar menos no começo, a gente vai abrir mão muitas vezes das nossas férias, do nosso décimo terceiro, do lucro, de muita coisa, até a gente conseguir ter uma estabilidade e depois começar a ganhar realmente com o nosso próprio negócio. Primeira estratégia é extremamente importante, optar por alguma coisa dentro do seu perfil. Por que isso é importante? Porque você tem que gostar, você tem que amar muito, gente, porque vai ter tanto empecilho, tanta coisa que vai acontecer, que se você não gostar muito do que você faz, você vai desistir. Mesmo gostando já é desafiador, se a gente não gosta, então nem começa. Tem que gostar muito do que faz, tem que conhecer suas próprias habilidades. Por quê? Porque aí você vai sabendo o que você realmente é bom, né? Pra você ir pra uma área que você realmente goste, que você conheça aquela área e que seja uma coisa que combine com você. Segunda estratégia, você tem que ver o local onde você quer atuar, país, bairro, região, localização. Então, se você optar por abrir um negócio físico, aí você tem que ver onde você vai abrir, tem que estudar o local, o país, se vai ser aqui no Brasil, se vai ser fora do Brasil, e você tem que entender o que aquele local precisa. E se você for abrir alguma coisa no digital, aí você tem que pensar em uma outra estratégia. Terceira estratégia, você tem que saber absolutamente tudo sobre a atuação do segmento que você vai escolher pra empreender. Então, você tem que saber, desde o perfil, tudo sobre o teu cliente, sobre os teus fornecedores, sobre os teus concorrentes. É muito importante a gente fazer um estudo também dos nossos concorrentes, saber o que eles oferecem que eu posso fazer melhor, o que eles oferecem que as pessoas já gostam muito. Então, tudo isso é extremamente importante você pensar e estruturar direitinho antes de abrir seu próprio negócio. A quarta estratégia, uma das mais importantes, que é calcular o quanto você vai gastar pra abrir o teu negócio, quanto tempo você vai precisar de caixa pra se manter sem ganhar nada. Eu já falei isso, gente, mas é muito normal quando a gente abre um negócio, quando a gente abre uma startup. O ideal é a gente abrir com o cliente, eu acho que isso é o mais inteligente, mas muitas vezes a gente tem que investir, a gente não tem um cliente, a gente não vende logo de cara, né? Então, a gente tem que se planejar, ter um custo. E aí, normalmente, quando você é empreendedor, tem o custo da empresa e o teu custo de vida, né? Que não é só o da empresa, como é que você vai fazer? Você tem que ter um caixa, são duas coisas separadas, mas você tem que ter um caixa pra se manter caso você não ganhe dinheiro nos primeiros meses, né? Que é normal quando você abre um negócio. Então, isso é muito importante e não confundir o caixa da empresa com o caixa, né? Com o próprio bolso, que são coisas separadas também. Quinta estratégia, não invista todo o seu dinheiro no negócio, no seu próprio negócio. É isso mesmo que você tá ouvindo, não invista todo o seu dinheiro. Por quê? Porque é muito importante você ter cautela, você entender como o negócio vai funcionar, você ter aquele caixa, né? Aquele extra pra qualquer emergência na sua vida pessoal. Então, como eu falei aqui na quarta estratégia, tem que separar a bolsa pessoal do bolso profissional. E é muito importante, gente. A gente tem que ter essa consciência. Por quê? Porque conforme o negócio vai crescendo, você vai colocando mais dinheiro, mas as pessoas não falam muito disso, as pessoas falam muito em correr risco. Eu sou a favor. Eu, Patrícia, sim, de correr risco, mas a gente tem que correr um risco calculado. Então, sexta estratégia, testar produtos e serviços antes de lançar. Por quê? Porque só testando que a gente vai entender o que o cliente quer, o que o cliente gosta, o que deu certo, o que não dá certo, o que a gente vai aprender com aquele teste. Então, é muito importante. Você vai lançar alguma coisa física? Por exemplo, se for na área de alimentação, é legal você fazer uma degustação antes, entender se o cliente gostou do que ele experimentou, se tem alguma coisa pra alterar. Porque aí você vai fazer todos os ajustes antes de investir muito dinheiro e quando você lançar, você vai lançar uma coisa muito mais precisa e que você sabe que já tem um consumidor que gosta, que experimentou e que aprovou. Sétima estratégia, faça um plano de negócios. Tem vários tipos de plano de negócios. Tem o Curvas e tem o plano de negócio tradicional, que é aquele onde você vai colocar tudo detalhado, desde o custo, como eu já falei aqui, o dinheiro que você vai precisar investir, quanto tempo isso vai te retornar, quais são as principais áreas, como é que você vai dividir esse investimento, o que é importante, o que não é, o que é primordial no começo, o que você pode esperar um pouquinho e segurar pra não investir, não sair gastando dinheiro à toa. Então, é muito importante ter um plano de negócios pra dar um norte, sabe? Ser uma bússola pra onde o teu negócio vai e como você vai. Uma coisa importante também, gente, além do plano de negócios, que eu, Patrícia, acredito muito que é ter flexibilidade. Então, a gente tem um plano de negócios, mas a gente também tem que saber que alguns momentos no seu negócio você vai precisar alterar. Então, também tá tudo certo, mas óbvio, quanto mais planejado a gente tiver, melhor é. Oitava estratégia, se capacitar pro seu negócio. Então, é se preparar, estudar, participar de treinamento. Tem muito conteúdo na internet incrível, que é gratuito, então tem muita coisa legal que a gente pode ir atrás. Por quê? Porque quanto mais a gente se capacitar, mais preparado a gente vai estar pro nosso negócio ter ainda mais sucesso. Nona estratégia, formalize a sua empresa. É muito importante, a gente tá com tudo certinho. Você abrir a sua empresa, você pagar imposto, né? Você tá tudo, assim, realmente formalizado. Por quê? Porque aí você vai estar dentro, lógico, né, gente? Isso eu não preciso nem falar. Dentro da lei, você vai ter acesso a crédito, se você precisar. Lógico, com muita consciência. Mas tudo isso é extremamente importante. Por quê? Porque você tem que criar uma base sólida pra daí você construir algo muito grande e você tá com uma base que realmente você consegue, né, planejar pra frente, pensar a longo prazo e tenha uma coisa consistente. Décima estratégia, manter os olhos no negócio. É muito importante, você já viu que fala que o gado, tem aquela frase popular que o gado engorda os olhos do dono? Então, é exatamente isso, gente. É muito importante a gente estar presente, a gente participar, né? Lógico que tem momentos na nossa vida e tem coisas e, enfim, que a gente passa, que às vezes a gente não consegue estar tão presente como a gente gostaria. Mas é sempre bom a gente ter essa consciência e estar o máximo possível presente, acompanhar, né? Estar com o seu time, enfim. É muito importante você estar ali e fazer parte do dia a dia do negócio. Então é isso, pessoal. Espero de coração que essas 10 estratégias ajudem você a tirar o teu negócio do papel, a virar o seu próprio patrão, ter responsabilidade e consciência, fazer isso com um bom planejamento, pensar, se preparar, porque é muito importante. Então eu espero de coração que você tenha muito sucesso. Não deixa de compartilhar esse vídeo com todo mundo, de comentar, de dar seu like e de acionar o sininho para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.